que passe a encaminhar a construção desse projeto. Esse projeto, em 2007, foi apresentado para o Ministério da Saúde e para o Ministério da Cultura. A partir daí se constrói um grupo de trabalho que implementa um projeto e o projeto é implementado em 2008 e esse ano se faz a primeira avaliação, que é o que a gente está querendo apresentar para vocês, a avaliação de dois anos da implementação desse projeto. Como é que é o cenário atual? Hoje nós estamos em 21 estados brasileiros, nós temos 773 usuários no site, que são esses trabalhadores que participam do projeto e estão nessa rede social discutindo. Vocês viram que são trabalhadores muitos analfabetos, muitos que nunca tinham tido acesso ou possibilidade de chegar próximo a um computador. Nós temos 500 usuários no Facebook, 15 mil acessos no site por mês e nós temos hoje 3 mil publicações no site. Como é que esse processo, como é que é a implementação desse projeto? No primeiro momento, essa comissão, que é uma comissão nacional, vai até os estados e faz uma oficina, que é a oficina da construção de uma rede de apoio, que vai implementar o processo de estatorização no projeto. Essa rede de apoio é formada por esse conjunto de instituições que fazem parte da coordenação do projeto. Ou seja, o representante do Ministério da Saúde, que são os centros de referência, os representantes do Ministério da Cultura, que são os pontos de cultura, são as centrais sindicais, são os educadores populares, são as universidades que estão dando um apoio muito importante para a manutenção desse projeto. E, em cada estado, então, são escolhidos 24 trabalhadores, que são escolhidos de formas democráticas dentro da instituição, dentro do sindicato deles ou dentro da associação, e eles assumem a responsabilidade de voltar para o sindicato e capacitar os outros trabalhadores para que eles possam também participar do projeto e também fazer o processo de inclusão digital. Depois disso, a gente faz, então, a oficina com os trabalhadores, com esses 24 trabalhadores, e eles, de 15 em 15 dias, têm um encontro presencial onde se faz todo o processo de reflexão do material produzido, se reforça e se tira as dúvidas com o que diz respeito à questão da inserção digital, a necessidade, muitas vezes, ou as dificuldades que eles têm da manipulação do computador ou do próprio site. Então, se faz esse reforço e, principalmente, se discute as dificuldades e as alternativas que eles podem ser encontrados por eles. Então, esse momento, esses encontros quinzenais, são encontros fundamentais de fortalecimento da participação, de reflexão e de construção da consciência crítica. Nós, dois anos depois, a gente faz a avaliação desse projeto e, na avaliação desse projeto, a gente tem algumas considerações. A gente consegue concluir que o PVP realmente é um projeto de inclusão digital. Inclusão digital, que a gente entende uma inclusão, ou seja, a construção de redes na internet, é um projeto que tem possibilidade, de uma forma inédita, a discussão e a construção de redes com esse conjunto de trabalhadores. Ele faz um processo de ressignificação das identidades, à medida que um trabalhador de uma determinada categoria passa a discutir e a interagir com trabalhadores de outras categorias que ele não tinha nenhum tipo de acesso. E, ao mesmo tempo, ele faz esse diálogo com o diverso. Esse diálogo com o diverso tem trazido mudanças das identidades e construção de um novo trabalhador que está sendo muito interessante e está sendo estudado com maior profundidade. A inclusão digital. Nós, do projeto Vidas Parelas, a gente parte do pressuposto que nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade da informação e uma sociedade, principalmente, do conhecimento. E a gente constrói, no momento que a gente viabiliza a inclusão digital, a gente acha que também já está viabilizando a própria inclusão social. O projeto Vidas Parelas não é só, para nós, não é somente o acesso ao computador, mas é muito mais do que isso. É, inclusão digital, para nós, significa apropriar-se da cultura digital, ter a cultura digital como um dispositivo e permitir a construção dessas redes, que são redes de conhecimento, de discussão, que nós mostramos para vocês. Como é que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso através do uso das ferramentas digitais, da câmara fotográfica e dos celulares. Os trabalhadores registram a sua própria vida, eles refletem sobre essa realidade, eles produzem, fazem toda uma produção simbólica dessas experiências por meio da construção de diálogos de alternativas. Qual é a perspectiva da inclusão digital? A perspectiva da inclusão digital que nós temos é a perspectiva de uma inclusão digital crítica. Ou seja, não é só de acesso ao computador, acesso aos instrumentos e a possibilidade de se comunicar. Para nós, a inclusão digital crítica é uma inclusão digital que está associada à troca de experiências, ao mesmo tempo, a um processo de formação, de construção de consciência e de transformação das questões da realidade. E aqui nós temos uma fala de um trabalhador, que ele diz o seguinte, que um trabalhador formal de Pernambuco, do transporte, que ele diz o seguinte, que eles estão trocando as experiências através do projeto Vidas Paralelas, ele pode olhar, ter um olhar crítico em tudo que está no mundo, em que ele vive e também dar mais valor ao esforço de cada um que cada um faz para sobreviver e para viver. Bom, eu acho que aqui, como a gente tem pouco tempo e a gente gostaria mais de trabalhar com o site, eu vou ler algumas frases. Quando a gente discute a questão da mudança da identidade e da diversidade, eu gostaria de ler essa frase do trabalhador formal da Bahia, da mineração, que ele diz o seguinte, que ele aprendeu a importância de conhecer o trabalho do outro, respeitar as diversidades, que ele mudou o seu olhar referente às profissões mais estigmatizadas. Então, quando a gente tem um projeto em que um trabalhador do sexo trabalha e discute a sua situação de vida e trabalho, junto com um trabalhador sindicalista, por exemplo, de um sindicato dos químicos, essa construção dessa diversidade, esse entendimento dessa diversidade, é que está trazendo mudanças importantíssimas na questão da identidade, que é o foco da nossa fala e da nossa apresentação. A inclusão digital, para nós, ela tem quatro princípios. Primeiro, o princípio da apropriação da cultura digital e do uso das tecnologias, a discussão do acesso, a discussão da formação e produção do conhecimento e a questão do pertencimento. Aqui vocês podem ver a questão da apropriação da cultura digital que a gente teve. No início do projeto, nós tínhamos 72 trabalhadores trabalhando no site, efetivamente. No ano de 2009, nós passamos para 423 e, hoje, nós estamos com 773. Vocês podem me dizer, é um número muito pequeno. É, mas como a gente estava construindo esse projeto, a gente restringiu, no primeiro momento, a um número mais limitado de trabalhadores e, hoje, a gente abriu o projeto para o conjunto. Hoje, o projeto está aberto. Qualquer pessoa pode entrar no projeto através das comunidades. Antes, até esse momento dessa avaliação, como está nesse processo de construção, o projeto estava fechado, a gente trabalhava com 773 trabalhadores e, hoje, o projeto está aberto para a participação de todos. A última. Passa para a outra. Esse é um trabalhador falando que o projeto mudou o seu jeito de ver o mundo. Ao mesmo tempo que está aqui, em Cuiabá, trabalhando, ele pode, agora, se conectar com o resto do mundo. É um trabalhador informal de Mato Grosso. Se isso é uma realidade para todos nós, que estamos na área da informática, para um trabalhador informal que nunca teve acesso, nunca chegou perto de um computador e, agora, ele está conectado com todo mundo, isso é a nossa proposta de inclusão digital. Acho que passa para o último, Denise. O último. Só vai no... Não. O último. Faz assim. Eu vou... Eu acho que, para ficar mais dinâmico, eu vou passar só para a última, para as conclusões, e a gente vai... Depois, se alguém quiser ter acesso... Aí, podia parar, que já estamos terminando. Um outro aspecto extremamente interessante é o aspecto do pertencimento. Os trabalhadores se sentem pertencentes e se sentem como um grande grupo, uma grande rede social. E aqui, a gente, esse sentimento de pertença pode ser observado através de muitas, muitas falas, como mudança da vida dos trabalhadores, troca de experiências, articulação entre as categorias profissionais e engajamento político. E aí, nós temos uma fala de um trabalhador, que eu aprendi no PVP, que eu também posso questionar para uma melhoria, posso ter cada vez mais voz e contribuir para o desenvolvimento. porque todos do PVP têm a oportunidade de debater, discutir, questionar e expor as ideias num processo coletivo, junto ao grupo unido, que é o PVP. E a última apresentação... Então, para fazer as conclusões, o que a gente gostaria de finalizar é que... As considerações finais, é que o PVP defragou um processo importante no qual os trabalhadores têm... que têm permitido a promoção e a emancipação social e o fortalecimento da luta dos trabalhadores. Contribui especialmente para dar maior visibilidade com as condições de vida e trabalho a partir dos próprios trabalhadores. Isso está trazendo transformações significativas na vida deles. Formou redes e gerou troca de experiências mediadas pela cultura digital. Possibilita a troca de experiências, possibilitando a quebra de diversos preconceitos relativos às profissões historicamente, socialmente, menos valorizadas e contribuir para mudanças de prática, de visões do mundo e as transformações da exclusão e dos juízos de valores em acolhimento, afirmação e identidades. Queria chamar o Ricardo para mostrar o site para a gente depois poder discutir. Bom dia, vou tentar falar também bem sucinto, acho que muitas pessoas já estão com o computador e, inclusive, eu estava tirando foto, já tinha visto pessoas acessando o site. Na verdade, é o seguinte, durante a implantação do projeto, isso foi pensado em uma estrutura de funcionamento para esse site que fosse muito, muito simples, no qual o objetivo essencial é que o trabalhador pudesse colocar informação ali no qual ele se interessa, no que ele quer dizer para o mundo. E também que fosse, porque a maioria dos trabalhadores no qual participam do projeto quase não tem nenhum conhecimento digital. Normalmente, o que mais sabe é mandar e-mail, talvez participou de uma rede social, que pode ser o Orkut, mas, mesmo assim, com muita, muita dificuldade. Então, começando a pensar o site com o funcionamento de blog, que foi, inicialmente, o que a gente mais viu como algo direto. Porque, como eu falei, se a grande maioria sabia trabalhar com e-mail, o e-mail era a fonte, a forma de trabalhar com a internet, então, o blog é algo muito próximo do conhecimento deles. Então, o site, depois, acho que mais detalhadamente, vocês podem depois dar uma navegada aí, mas ele funciona assim, funciona como a estrutura do blog, então, cada informação é colocada pelo trabalhador, o que ele quer dizer. aqui é a rede PVP, é como se fosse um perfil de cada um, aqui é o perfil de cada trabalhador, ainda como esse é um novo site, já tem, tem o quê? Tem quatro meses, essa nova estrutura, ainda tem trabalhadores que estão fazendo o cadastro, então, o que permite? a gente vai lá no Guimarães, o Guimarães do estado do Amazonas. Aí, a gente entrando no perfil, na verdade, no blog, na parte dos posts do Guimarães, a gente tem todo o histórico dele. Aí, a gente pode ver aqui nos posts, o histórico dele, o que foi publicado, que acho que é uma coisa interessante, que a gente começa a perceber os interesses de cada trabalhador e o importante de cada sujeito dentro do projeto, porque o histórico dá para ver aonde ele está, qual o interesse dele em relação ao projeto. Acho que isso é bem legal. Inclusive, para os outros trabalhadores poderem encontrar, acho que é uma forma também de criar conexões, que é uma conexão por interesses, além de, como a Graça falou, por categoria de trabalho e tudo, mas é uma conexão por interesse, por afinidades. bem, aqui a gente pode ir no perfil, que é onde tem espaço para informações, que é as informações que ele coloca sobre cada um. Uma outra coisa, como a Graça falou, que acho que é um ponto ainda do projeto que a gente abriu as comunidades, mas ainda a compreensão do funcionamento das comunidades ainda é um processo para a gente. A gente deixou livre, quer dizer, quando começou o projeto, a gente não criou, não estimulou criar nenhuma comunidade e os próprios participantes foram criando as comunidades. Então, no caso aqui, o Guimarães, ele participa dessas comunidades que estão aqui, que são a comunidade do Pantanal, Encontro da Diversidade, Renaste, Revelando Amazonas e os Amigos do PVP. Mas eu falei aqui no início essa coisa da dificuldade ainda das comunidades, por quê? Porque eles lançam tópicos, mas ainda é bem complicado o retorno a esses tópicos. Tem um funcionamento bem imediatista no sentido de eu publico o meu post e recebo os comentários das pessoas que visitam a minha publicação. Mas ainda essa conexão pela discussão da comunidade ainda para a gente é um desafio a pensar o site no próximo, nesse ano. Bem, aí tem espaço o canal PVP, são as coisas do YouTube, são registros das oficinas e dos encontros. A exposição, é um espaço para a exposição deles, ainda não está... É um espaço para colocar fotos de exposição. E a gente lançou agora na rede do PVP uma proposta que os próprios trabalhadores construam espaço de exposição. então eles mesmos vão fazer como espécie de curadoria das fotografias deles ou de companheiros do site. Bem, aqui a parte login e senha é a parte para entrar na parte fechada do site, quer dizer, onde cada um possa publicar. Na síntese, a gente tem aqui o espaço porcute, Facebook, o YouTube. Eu não vou estender muito. então a proposta do projeto é que a gente, nesses dois primeiros anos, fizemos esse projeto com os trabalhadores, 24 trabalhadores de cada estado, mas a proposta é que, esse ano, a rede se estenda. Quer dizer, que os trabalhadores comecem a convidar outros trabalhadores a participar do projeto. Então, essas oficinas, de alguma maneira, serviram quase como uma espécie de capacitação desse projeto para criar pontos focais que seriam esses trabalhadores em cada estado para, de alguma maneira, começar a criar essa grande rede que é a proposta até o final do ano que esse site se abra e que aí a gente tenha uma multiplicidade de trabalhadores inseridos nessa rede que é uma rede específica para se discutir essa junção ou essa conexão entre saúde, trabalho e cultura. Talvez por isso que isso seja tão inovador enquanto possibilidade a essa rede que não é uma rede social comum, é uma rede social específica para se discutir essa junção desses três temas. Acho que é isso ou a Graça pode seguir? Bom, agora a ideia é que a gente pudesse conversar um pouco e tirar algumas dúvidas de vocês porque eu acho que esse é o momento mais importante dessa troca porque esse material todo a gente vai passar para vocês um DVD e um folder do projeto. Então depois eu tenho aqui um DVD para cada um mas acho que se a gente pudesse fazer uma discussão e uma troca seria interessante se você tivesse alguma... Oi, meu nome é Suzana e assim como meu amigo Danilo a gente também trabalha num programa de inclusão digital só que é o Acesso São Paulo aqui do Estado de São Paulo. A minha pergunta é assim, eu tenho na verdade três perguntas. A primeira se vocês tiveram inspiração em algum projeto já existente de inclusão digital em qualquer parte do Brasil ou do mundo que relacione o trabalho direto com esses trabalhadores informais, informais em situação de risco. a outra é em relação à extensão da rede que vocês querem, né? A partir... Já, assim, tem 15 estados se vocês... Já está em 21 agora. 21. Só que se essa rede vai se estender também por exemplo para municípios que querem de repente precisam de um apoio e a outra como que foi feito esse modelo de projeto vocês apresentaram para um determinado órgão do governo federal. Então, assim, se teve um modelo que é necessário de repente se a gente tem ideias de conseguir verba, de conseguir um apoio direto da União. Seria isso. Deixa eu te dizer. Primeira pergunta. Esse projeto surge por demanda. Ele surge por uma necessidade concreta que foi fruto dessa Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador quando os trabalhadores diziam vocês não conhecem o mundo do trabalho. O mundo de trabalho refletido e que vocês discutem enquanto técnico não é o mundo do trabalho real. Quem conhece esse mundo do trabalho somos nós. E nós queremos divulgar isso para que a partir dessa visibilidade se construam políticas públicas. Então, foi uma demanda que surgiu da base. A terceira conferência foram 1.230 conferências e foram mais de 100 mil pessoas envolvidas em todo o processo quando em Brasília se fez a conferência com 1.500 delegados. E a partir daí fez todo o processo de devolução e foi reafirmada a importância da priorização da visibilidade através do olhar do próprio trabalhador. Bom, a partir dessa demanda os trabalhadores começaram a se procurar o Ministério do Ministério da Saúde que eu fazia parte naquele momento e o Ministério da Cultura e apresentaram esse projeto. E aí a gente montou, havia interesse do Ministério da Saúde e havia interesse do Ministério da Cultura. E aí a gente montou uma comissão, começou a escrever o projeto, esse projeto segue os moldes do principal de projeto tradicional e aí se buscou financiamento. Hoje se tinha até o ano passado que agora não tem mais financiamento do Ministério da Saúde e do Ministério da Cultura que foi quem financiou esses dois primeiros anos para que se fosse nos estados fizesse essas oficinas. Hoje o projeto não tem mais financiamento. Nem de empresa privada? Nem de nada. Ele está buscando autofinanciamento. Para quê? Para poder manter e abrir. Porque a ideia era ter financiamento público durante dois anos que foi até onde a gente terminou essa avaliação. Agora nós estamos abrindo para todo mundo. A necessidade de fechar no primeiro momento um número tão pequeno de trabalhadores era para testar essa metodologia. Porque a gente estava construindo uma metodologia muito nova. Porque uma coisa é inserção digital quando você dá acesso ao computador nos programas públicos. Você dá acesso ao computador e faz uma capacitação para manipular os equipamentos. Só que esse projeto tinha como objetivo além de tudo isso construir uma rede que discutisse as condições de vida e trabalho. Construísse alternativas e construísse redes sociais. Foi o que aconteceu. Então nós implementamos isso e agora a gente está abrindo. Abrindo para todo mundo. Tinha também um grande questionamento a respeito da instabilidade. como é que um trabalhador formal ia bater uma fotografia se isso não ia comprometer a instabilidade no emprego dele. Então como a gente não sabia como é que ocorre isso e a gente tinha como princípio que eram só trabalhadores com instabilidade no emprego ou delegados sindicais ou cipeiros para a gente poder testar e viu que não deu nenhum problema porque não era um site de denúncia. Era um site que até podia aparecer denúncia mas o importante era registrar o cotidiano. E se vocês entrarem no blog é um blog do cotidiano de vida. Se vocês acharem que vai ter grandes denúncias tem algumas mas eles mostram a festa mostram a família mostram o lazer mostram as condições de trabalho. É o cotidiano de quase 700 trabalhadores. Então e aí eles vão construindo discussões então é uma rede de relações muito novas porque se vocês não sei se vocês sabem mas a fala do movimento sindical é muito dura e essa fala é extremamente suave porque é da vida é dura porque mostra a realidade mas é de relações e isso para nós é inclusão digital. Então nós estamos abrindo o financiamento foi esse o projeto é um projeto o modelo de projeto é um modelo de projeto tradicional e eu sou da universidade da UNB então também tem todo um trabalho com universidades em cada um dos estados tem uma universidade pública que participa e essa universidade pública que participa ajuda o processo de reflexão através do envolvimento dos estudantes através de um projeto de extensão universitária. Então a UNB tem um projeto de extensão qualquer a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aí tu coloca também estudantes discutindo participando e também se formando a partir da realidade de conhecer essa realidade de vida e trabalho. Só para terminar assim não se conhecia nada ou se conhecia muito pouco sobre o trabalho informal porque se conhece sobre o trabalho informal esse projeto dá uma visibilidade para o trabalho informal que no meio acadêmico não se tinha. Então como é que vive um trabalhador de sexo? como é que vive que é uma coisa que é muito impressionante essa parte como é que vive um catador de lixo? Ele vai lá e mostra olha minha vida é assim eu trabalho catando lixo meu trabalho e mostra como é que ele faz isso então essa riqueza do diálogo é que é a beleza desse projeto e eu acho que e agora nós estamos fazendo subprojetos os universitários querem fazer um subprojeto do PVP universitário porque eles querem mostrar como é que é a vida na universidade como é que é o RU como é que é o professor como é que é ou seja é a possibilidade dessa discussão e dessa construção dessas redes eu acho que isso é a diferença desse projeto de inclusão digital. Então se qualquer município do país quiser participar do projeto o que é necessário fazer? Entrar em contato com o site e a gente e construir a gente quer abrir para todo mundo ou comunidades ou por exemplo se algum município quiser fazer o projeto lá que a gente vai fazer a capacitação em determinados municípios a gente se organiza e se consegue e tiver recursos a gente vai se não vai uma pessoa para lá ela é multiplicadora e vai depois ser acompanhada pelo projeto. Essas coisas nós estamos construindo e a nossa vinda aqui é para também ouvir a experiência de vocês para também poder aprender o que nós estamos aprendendo também nesse processo. Obrigada. Alguém mais? Tu quer falar? Não? Hein, pessoal? Mais dúvidas? Sugestões para a gente que vocês possam nos ajudar nesse projeto. O projeto também está nas redes sociais como Twitter, etc. Eu já vi que Facebook tem mais outras redes ele também tem. Olha, a gente cadê o Ricardinho que é o responsável? A gente está tentando sair. Nós estamos tentando entrar nessas outras redes e uma tarefa do Ricard é fazer isso. Então, ele vai te explicar. Ele está no Facebook e no Orkut. Acho que o Twitter inicialmente não tinha um acesso direto ao público do que é o projeto. Inclusive, tem sim, encontro o PVP no Twitter, mas é o mais informações institucionais, não algo que construa uma rede como é o Facebook e o Orkut. Porque também são redes no qual esses trabalhadores estão inseridos. Então, é isso. Mais alguma? Não? Então, não sei se você quer falar. Ricardo, podia entregar o DVD? Nós vamos entregar para vocês o DVD, então? Não? Então, muito obrigado por todos. Obrigado. e aí Obrigado.